Entre os pôs, tais de Belém, há uma árvore de José. Aile, 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 o menino, nascido é. Com três letrinhas que dizem. Jesus Maria, aile, aile, aile. O menino, nascido é. O menino está na neve, a neve o faz tremer. Deus, menino da minha alma, quem te pudesse valer. Aile, 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 aile. O menino, nascido é. Aile, 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 aile. O menino, nascido é. 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 O menino, nascido é.